Certo? Uma denúncia gravíssima. Uma denúncia gravíssima. Estou aqui com a esposa do Delano Gouveia, filho do Dedim Gouveia. Estou aqui com a minha esposa, Isabel Gouveia, filha do Dedim Gouveia, que partiu, né? Por complicações do Covid. Estamos aqui fazendo a denúncia de frente ao JF, certo? Estamos aqui de frente ao hospital. Porque o Delano Gouveia, que contraiu o Covid, depois de um mês de estar bem com o Covid, foi curado o Covid, ele contraiu uma bactéria hospitalar, fortíssima. Uma superbactéria, certo? Mas o antibiótico que ele precisa para combater essa bactéria não tem no hospital. E a família se uniu, né? Médicos ligaram dizendo que ele precisava. A esposa dele tem a prescrição médica, certo? Tem a prescrição médica. Mas quando a gente conseguiu o remédio, quando a gente conseguiu comprar o remédio, remédio caro, certo? As ampulas aqui de polimicina. O hospital rejeitou a família entregar o remédio. O hospital não aceitou. Ele está com febre, está em estado grave e o hospital não aceita o remédio. Estamos aqui com o remédio, ó. E estamos gravando esse vídeo aqui que o hospital... Tem alguém que está ganhando com mortes. Tem alguém que está patrocinando mortes, certo? A família está enlutada com o falecimento do Delinho Gouveia. E estamos aqui lutando pela vida do filho do Delinho Gouveia, o meu cunhado, certo? Mas parece que tem alguém que está patrocinando mortes aqui no Ceará. Estamos aqui no IJF e pedimos a ajuda. Pedimos a ajuda das pessoas para compartilhar esse vídeo. Ajudem-nos, por favor, para chegar nas autoridades...